Quem assistiu a última edição de A Fazenda percebeu como Marcos Mignon foi desvalorizado pela direção do programa. Inclusive saíram boatos na época de que, bom, não queremos aqui criar alguém que seja maior do que o programa. E realmente não quiseram porque agora Marcos Mignon vai para a Rede Globo. Olha, eu preferiria ver o Marcos Mignon apresentando A Fazenda, porque eu não gosto de programas de fim de semana como Luciano Huck, Domingão do Faustão, eu detesto esse tipo de programa. Então o Luciano Huck vai para os domingos e o Marcos Mignon vai agora ao sábado e a Record conseguiu realmente o que queria. Se eles acharam que o Marcos Mignon era grande demais para A Fazenda, parece que a Rede Globo também achou o mesmo, né pessoal? E agora o Marcos Mignon está tendo uma melhor oportunidade, porque foi um sucesso a Fazenda com a edição do Biel, com a edição da Jojo, né? Foi um sucesso também pela apresentação do Marcos Mignon. É, eu acho que agora ele deve ser um pouco mais valorizado do que lá na Rede Record.